Você é da turma que acha os museus meio chatos? Tudo bem, mas dá uma olhada nessa lista das instalações de arte mais divertidas que a gente achou. Vem com a gente fazer esse passeio pelos museus mais esquisitos do mundo. E segura o queixo se puder. Quanto você sabe do assunto privadas? Acho que você tá precisando fazer uma visita a esse museu aqui no Japão. A exibição tem como objetivo principal divertir. Mas também é educativa e ensina tudo o que você precisa saber sobre excrementos e higiene do vaso sanitário. Interessante ou desnecessário? É verdade que essa visita é mais voltada pra criançada, mas nunca é demais aprender coisas novas. Só não esqueça de dar descarga antes de continuar nossa lista, tá? Você acha que seu cachorrinho tá precisando de mais cultura? Temos a solução. Em Londres existe um espaço criado justamente pro seu companheiro peludo viver uma experiência artística. É o primeiro museu canino do mundo. Um espaço cultural onde o seu cãozinho pode admirar quadros, sentir aromas e curtir passeios de carro. Tem até uma área de lazer pro caso do seu pet não ter assim muita sensibilidade pra arte. Afinal, nem todo mundo nasceu pra vida cultural, né? Agora mergulhamos nas profundezas do oceano, ao lado dos recifes australianos, pra conhecer a primeira galeria subaquática do mundo. Se você ama arte e mergulho, aqui com certeza vai se sentir como um peixe na água. Essa instalação extraordinária fica a 4 metros da superfície, bem embaixo dessa tartaruga gigante. Mas esse não é o único museu submerso do mundo. Essa exposição na Rússia vai te deixar de queixo caído com a quantidade de tesouros do período da União Soviética e também algumas réplicas de atrações turísticas do mundo. Já aviso que nesses museus as obras ficam permanentemente debaixo d'água, então é provável que tenha um pouquinho de musgo ali. Calma, você não foi transportado pra outra dimensão. Ou será que foi? Este museu tridimensional vai fazer você se sentir em outro mundo. A ideia aqui é que os visitantes possam se misturar com as obras de arte e assim desafiar os limites da percepção. Inovador, né? Essa imersão é possível por causa dos 470 projetores que estão distribuídos nos 10 mil metros quadrados do museu. Quem disse que tecnologia e arte não combinam? Este outro museu tem uma lição importante. Nem tudo que é arte precisa ser visual. Isso mesmo. É que essa instalação tem desenhos em braile. Assim, os deficientes visuais podem curtir as obras de arte de um jeito diferente. O museu fica em Hekaterimburgo, na Rússia, e a entrada é gratuita. Talvez você é que precise de ajuda pra apreciar as obras. Tomara que você tenha curtido esse passeio cultural tanto quanto a gente. Qual desses museus você gostaria de conhecer? Tchau. 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 Tchau.